Mais uma, aquele abraço especial pra todos os caminhoneiros que curtem farinha Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar Eu não vou me chamar, chamar Eu não vou, quando me chamar, chamar Eu não vou, pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar Eu não vou me chamar, chamar Eu não vou, quando me chamar, chamar Eu não vou Por falta é quando você me chama de amor Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar Eu não vou, quando me chamar, chamar Eu não vou, pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar Eu não vou, quando me chamar, chamar Eu não vou, quando me chamar, chamar Eu não vou, por falta é quando você me chama de amor Quando eu chamar, chamar Eu não vou, quando me chamar me chamar, chamar Eu, answer parte batida Legenda Adriana Zanotto